Como é esse alimento? Vai ficar 30 reais, muito Um pacote de café, morar em casa de costa Porque tu não fala vestido e tem agora Ficou estou derrapando? Morar em casa, o pacote Não vai derrar um jeito nenhum Cai de costa Cai todos. É o que você está fazendo. Eu vou te dar uma boa. É o que você está fazendo, mas eu estou aqui. Eu não vou dar uma impressão. Isso aí está. Você é um cheio de novo? Isso aí está. Você é um cheio de novo. Isso aí está. Vai ficar focado. Não é um grande não, macho.